Diga pra mim qual a razão Chuvinha boa mamãe ali, só no cigarro aí Nessa vez de sondar É Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim o coração Cadê a cerveja, meu amor? Tem que pedir a mão dela Deixa mamãe Deixa não Eu vou ter a serra que a senhora precisa Uma serra de verdade Eu já tenho o meu novo Trouxe um vestido, é a Juma da novela É Querida, como é que nós sai pra vir pra praia Caiu um soror Desde a hora que nós chegamos é chuva Chuva de jumento bebê em pé Não deu pra ir, agora eu virei a Juma Aí tu trocou de roupa aligeria Aligeria Eu disse que era pra ela ir pro São João com esse vestido Ela disse que não tem nada a ver Não é, isso aqui não tem nada a ver Tenha vontade Eu vou de quadrilha, de xadrez E aí mamãe, como é que tá a praia? Tá bem, querida? Oh, meu filho, olha o tamanho da chuva É chuva É chuva, meu amigo Mamãe toda empolgada pra ir pra praia O bicho aí se arrumou, voltou pra E esse óculos escuro, mamãe Não é chuva dessa, pra que é? Esqueci Ah, esqueceu Olha aí, né gente, o tamanho da chuva Chuva muita E minha gente, eu que tô procurando uma roupa pra mim pro São João da Thay Aí eu achei isso aqui, só que a mãe disse que eu fiquei a cara do Falcão Vocês acham que eu devo chegar, ó, o girassolzinho Eu boto uma camisa preta Aí chega com o girassolzinho assim na mão e um chapéu E minha gente, nós estamos escolhendo o vestido que mãe vai pro São João Esse aqui não tá bonito? O que que vocês acham? Uma nota de 0 a 10 Tá lindo, mãe Tô dizendo pra ela que tá bonita, ela não tá crédita não, ó Aí ela gostou desse Mãe, esse aqui tá muito véia Aquelas véia em aposentada que fica na beira da calçada Esperando o aposento, minha linda Não, mãe, esse outro tá muito mais chique, mais bonito Tem a ver com o São João Olha aí, minha gente, ela disse que não gostou Porque tá muito Mamãe, tá lindo, mãe, vem cá Eita, a galera do Zuki mandou aqui, ó Sushizinho pra nós Japonesse food Zuki, mamãe Eita, que coisa gostosa, minha gente Mamãe, isso aqui é caviar Caviar, eles são organizados